que a gente ficou aí sabendo, inclusive, todo mundo apreensivo com essa notícia. Os músicos da banda do cantor Gustavo Lima que se envolveram em um acidente na nossa BR-230. Isso foi hoje cedinho, quando o dia estava amanhecendo. Olha as imagens, inclusive, aí dos vídeos feitos por motoristas que passavam na BR pedindo socorro. Nesse momento aí ainda tinha gente sendo retirada de dentro da van. A van capotou, isso foi ali na região de Soledade. Você vê as imagens na tela e eu vou colocar ela. A mãe de Antony e Francisco Poliana Sontino vai chegar agora trazendo o Bom Dia com esse destaque da informação. Bom dia, Poli! Bom dia pra você, Ana, e bom dia pra todo mundo que está acompanhando o programa O Povo na TV. Como você disse, minha amiga, é um grande susto, pelo menos pra 11 a 12 integrantes da banda do cantor Gustavo Lima, que estavam dentro de uma van transitando nas primeiras horas desta segunda-feira na BR-230, mais precisamente no quilômetro 203. Ane, de acordo com testemunhas, um veículo, o Fiat Uno, que estava sendo conduzido por um homem, transitava também nesta localidade, só que no sentido oposto, quando ele teria invadido a faixa de rolamento, onde estava seguindo a van com a banda do que é o Gustavo Lima. O motorista da van, muito experiente, ainda conseguiu fazer o desvio, Ane, desse carro. No entanto, o condutor do Fiat Uno ainda colidiu em uma das rodas traseiras da van. Foi então que não teve como o carro, como a van, a ser controlada. E então, Ane, essa van capotou pelo menos duas vezes e chegou a descer até mesmo uma barreira que tem lá na localidade. Mas, Ane, pelo menos não tivemos nenhum ferimento grave no local, viu? Equipes do SAMU foram encaminhadas até a localidade, constataram que cinco pessoas da banda estavam feridas sim, mas de forma leve. Apenas uma delas estava reclamando de fortes dores abdominais, mas também estava consciente. Todos os cinco foram socorridos para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde seguem internados realizando exames. Um destaque, Ane, um detalhe para esse assunto. O condutor do Fiat Uno, que teria provocado esse acidente, que por pouco não terminou em tragédia, não estava no local quando as equipes do SAMU e da PRF chegaram lá. Mas tinha documento dele, provavelmente as autoridades vão estar aí no encalço desse motorista que invadiu essa faixa de enrolamento. E por pouco, como eu já disse, não ocasionou uma grande tragédia na região ali de Soledade. A gente tem, Ane, uma sonora da enfermeira Vanessa Machado, que estava durante a ocorrência, realizando os procedimentos médicos ali junto a toda a equipe do SAMU. E ela passa mais detalhes para a gente agora. Segundo informações colhidas, viajavam mais ou menos 11 a 12 pessoas no perigo, mas vítimas foram cinco. Cinco pessoas que tinham algum ferimento e que necessitavam de cuidados. Das cinco vítimas, todas foram avaliadas pelo médico da USA, que é a unidade do Espírito Avançado, e a nossa outra colega médica que estava saindo do plantão também parou no local para ajudar. Todos foram avaliados. Nenhum tinha sinal de fratura exposta ou fratura echada. Nem sangramentos ativos. Todos estavam consciente orientados. Apenas uma das vítimas estava dentro da van, mas não estava presa nas ferragens. Essa vítima relatava dificuldade para respirar e dor no tórax. Ela teve um trauma tórax com sinais que indicavam pneu motórax e foi pontamente atendida. Anny, de acordo com o último boletim divulgado pelo Hospital de Agência de Trauma de Campina Grande, as cinco vítimas desse acidente seguem internadas, mas estão conscientes e o estado de saúde é considerado regular. Elas estão na área vermelha e seguem realizando exames. A equipe do Portal T5 da Rede Tambal de Comunicação entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor Gustavo Lima e aguarda respostas relacionadas a este acidente. Como serão agora os deslocamentos dessas vítimas? Se elas serão transferidas para estarem mais próximos dos familiares? Enfim, a gente também vai seguir acompanhando tudo isso e todos os detalhes, além daqui do programa O Povo na TV hoje e durante os próximos 15 dias com você, Anny Gomes, também no Portal T5. Eu volto contigo, minha amiga. Obrigada, Polly. Acompanha tudo. Se tiver alguma novidade, você também chama a gente aqui que tem prioridade. Que susto, né, meu povo? Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui, rápido, em relação a isso, porque destacar aí o carinho de Gustavo Lima com os paraibanos nesse fim de semana. Inclusive, eu assisti, acabei de acompanhar nas redes sociais aqui o cantor postando o show que ele fez lá na região do Sertão, lá em São Bento, né, seria o último da semana, atender os fãs. Então, assim, a equipe, né, muito contente e, infelizmente, acaba passando por essa situação. E agora é o seguinte, viu, destacar que a ação rápida do condutor da van salvou a todos. Inclusive, o motorista do outro veículo aí, que pode ter sido o causador desse acidente, que a PRF investiga, porque ele, ó, sumiu do local, tá? Mas a equipe da PRF, né, e também de todas as forças de segurança lá da região estão acompanhando esse caso, pra poder... já tem a identificação dele, né? Falta encontrar, falta localizar esse motorista aí, que se envolveu nesse acidente, porque o carro dele ficou lá no local, se ele bate de frente com essa van, seria uma tragédia, gente. Pra ele, né, pra esse motorista desse outro veículo e, claro, pras pessoas que estavam na van, porque com o impacto, né, essa batida aí com mais violência, ou... e na hora que o veículo capotou, porque era quase que uma ribanceira aí, ó, você tá vendo que eles estão numa parte mais baixa, poderia ter sido, sim, uma tragédia. O dia tava amanhecendo, eles já tinham cumprido esse compromisso lá na região, estavam em deslocamento, essa van, inclusive, é locada, né, lá da região. E, como a Poli destacou, nossa equipe do Portal T5 tá acompanhando tudo, então, ao longo do programa, a gente vai até 1h10 da tarde, ao longo do programa, se a gente tiver mais uma nova informação, também sobre o estado de saúde dessas pessoas que foram levadas pro Hospital de Trauma de Campina Grande, ou mesmo a resposta da assessoria, a gente pode voltar a falar sobre esse assunto aqui ao longo do programa, tá? E esse assunto vai ser destaque também, rede nacional, mas, graças a Deus, só o susto e danos materiais.